Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Neste vídeo, meus amigos, vamos falar sobre as nossas curtinhas tradicionais do final de semana que, em geral, saem aqui neste canal nas segundas-feiras, né? E vamos falar, neste caso, da Serie A de futebol do Brasil, desta rodada que aconteceu, a décima quarta rodada do futebol brasileiro. Uma rodada aí que teve alguns resultados até surpreendentes, de certa forma, alguns outros esperados. Então, vamos às curtinhas, evidentemente, começando, né, gente, que este jogo de São Paulo contra o Palmeiras, o Tricolor recebeu o Verdão no Morumbi. E é um jogo em que o Luiz Flávio de Oliveira resolveu ser o centro das atenções, né? O árbitro não pode ir para o palco dos acontecimentos. O futebol é muito importante para o árbitro ser o centro dos acontecimentos. O que acontece dentro de campo, né? O trabalho das duas equipes é o que configura, o que age melhor no futebol. O árbitro é apenas uma peça ali. É necessária, mas nem perona múltipla, em alguns casos. Cada vez mais, ele se mostra desnecessário dentro de campo. Por quê? Porque o VAR está praticamente substituindo todas as decisões do árbitro, né? Então, está ficando desnecessário ter o árbitro dentro de campo. Porque quando ele toma uma decisão, que ele está diante do lance, olhando para o lance, e é interpretativo, ainda assim, aparece o VAR para decidir. Que a interpretação do cara não adiantou. E o cara vai para o VAR depois, olha o que aconteceu, e aí, praticamente, ele nega aquilo que ele mesmo marcou. Então, é preciso rediscutir, né, gente? Ou discutir severamente a presença do VAR aqui no Brasil. Porque a coisa está virando uma palhaçada, realmente. E o Luiz Flávio foi, nesse sentido, um cara que se configurou aí como, né, vamos lá, o palhaço, não sei, mas que foi, evidentemente, para o palco dos acontecimentos aí. Atrapalhou o jogo, e na minha opinião, naquele cenário ali, acho que o gol do São Paulo no final ali, deveria ser mantido, no mínimo, por ter sido uma decisão interpretativa do árbitro, e não por ter sido anulada em função do VAR. O que mais importa, porém, deste jogo, na minha opinião, para Palmeiras e São Paulo, gente, para São Paulo e Palmeiras, o que mais importa é deixando a arbitragem de lado, porque se ficar muito centrado nessa questão da arbitragem, de repente, o Palmeiras, por exemplo, não vai tirar lições do que aconteceu no jogo, e mesmo o São Paulo, talvez, não perceba o que está acontecendo, foi o comportamento das duas equipes dentro de campo. O São Paulo teve um comportamento muito interessante, o São Paulo jogou contra o Palmeiras de uma maneira bastante propositiva, propositiva mesmo, corajosa, querendo vencer a partida muito mais do que o Verdão, e mostrou novamente que parece ter dificuldade, ter facilidade, aliás, contra o Palmeiras, parece que é um encaixe ali que favorece bastante o tricolor do Morumbi. O Palmeiras, por outro lado, precisa tirar lições dessa partida que está acontecendo com o Palmeiras, justamente quando o Abel teve uma semana para treinar, a equipe não mostrou evolução, pelo contrário, ausência de variações, um jogo muito pobre, parece ser que o Palmeiras não queria mesmo passar do campo de ataque, parece que o Palmeiras não queria mostrar algum tipo de jogo secreto que vai apresentar diante do São Paulo na Libertadores de América, o que não tem o menor sentido, não tem a menor lógica disso, e realmente o Palmeiras foi muito mal, trabalhando mal nas transições, se apresentando de uma maneira bastante irrelevante no setor de ataque, e, por incrível que pareça, gente, uma equipe que se destaca notamente pelo seu trabalho defensivo, o Palmeiras foi muito mal também defensivamente, né? Então é inexplicável isso, o Verão precisa entender o que está acontecendo para saber tirar lições dessa partida e aplicá-las nos confrontos que vai ter contra o tricolor pela Libertadores de América. Acho que o resultado ali, até mais justo, seria a vitória do São Paulo pelo que tentou fazer o tricolor e até pelo que fez o tricolor dentro de campo. O Palmeiras realmente foi decepcionante em função, sobretudo, disso. Uma semana para treinar. Bom, Inter e Cuiabá, 0x0. O Inter caindo, ladeira abaixo. O projeto mesmo dos dirigentes do Inter é mandar o Inter para a Série B do futebol do Brasil. Claramente é isso que está acontecendo. A equipe não conseguiu ter uma vitória contra o Cuiabá. O Inter não consegue vencer. Ontem foi colocado para mim, Josa, qual está pior? O Inter ou o Grêmio? É muito difícil responder isso, porque eles estão em uma competição terrível, muito forte, para ver quem é pior, quem vai levar primeiro o seu clube para a segunda divisão. Evidentemente que o Grêmio está ali na zona do embaixamento, mas está realmente bem difícil. O Inter está lutando desesperadamente para conseguir vencer o Grêmio aí nessa disputa. E o Grêmio fez um jogo também muito ruim, outro jogo ruim contra a equipe do Bragantino, perdeu do Bragantino para um a zero, até acho que foi pouco. Não há padrão no jogo do Inter, mas também não há padrão no jogo do Grêmio, gente. Muito longe disso. As peças não funcionam, a associação ali no setor de ataque não funciona, e mesmo o trabalho defensivo, que até nesse jogo mostrou ali algo melhor do que nas outras partidas, mas muito aquém do que esse Grêmio precisa. Grêmio na zona do embaixamento, cada vez se afundando mais também, os dois gigantes do Sul se afundando muito, por causa de quem, gente? Por causa dos seus dirigentes incompetentes. Atlético Mineiro contra o Furacão, Atlético Mineiro fez 2x0 no Furacão, mais uma partida, é bom deixar isso claro, quando o Atlético está vencendo, gente. Quando o Galo está vencendo, é muito bom a gente pontuar isso, enquanto a vitória está acontecendo. O Galo está com problemas coletivos sérios, tem problemas no seu jogo, e de novo o Galo venceu uma partida, a partir das suas individualidades. Ah, mas o time está com um monte de vitórias, em seguida você vem dizer que tem problema coletivo? Tem, gente. Tem. Vamos lá. Como é que uma equipe como o Galo, que é a segunda colocada no Campeonato Brasileiro, não consegue uma única finalização no primeiro tempo? Você acha que isso aí não é problema coletivo? Você acha que não tem problema aí? De novo, precisou das suas individualidades para conseguir fazer o gol. No segundo tempo, a primeira finalização do Galo foi justamente aquela que levou ao gol. Então, como não há problemas aí? Tem problema sim, o Cuca precisa abrir os olhos, precisa entender o que está acontecendo com esse Galo, porque vai chegar o momento que as individualidades do Galo não vão ser suficientes para que a equipe consiga os seus necessários triunfos. E há aí um grande confronto contra o River pela Libertadores de América, importa muito que resolva essas questões rapidamente, antes do confronto contra o gigante da Argentina, ok? Atlético, Corinthians, na verdade, e Flamengo, foi um passeio do Mengão, brincou na Neoquímica Arena, sabe? Deu aquela zoada mesmo contra o Corinthians, né? Passou o carro, né? Primeiro tempo fantástico no Flamengo. Hoje à tarde, por volta das 16 horas, terá um vídeo no canal hoje sobre este Flamengo do Renato Gaúcho. O que está acontecendo com esse Flamengo? Teremos um vídeo no canal às 16 horas aí para falar sobre esse assunto, né? Mas eu gostei demais do Flamengo, muito. Há questões desse jogo do Flamengo que eu observei nessa partida contra o Timão e também nas outras que eu destaquei no vídeo de logo mais, né? E eu quero que vocês estejam a partir das 16 horas vendo este vídeo no canal porque, olha, tem questões, inclusive um debate sobre o trabalho do Renato em relação ao trabalho do Senna. Tudo isso será pautado no vídeo que vai ao ar hoje à tarde. Por volta das 16, 16h15, esse vídeo estará no canal, publicado no canal. Atlético Goianiense e América foi mal ali o Dragão, né? Foi mal, sai atrás do marcador, faz um jogo de recuperação, consegue empatar, mas o América finalizando muito mais do que o Dragão é problema ali no jogo do Dragão, né? Então, logo, logo, Barroca vai ser questionado muito mais do que já está sendo neste momento. Se ele não melhorar essa equipe, ele vai ser demitido a qualquer momento porque realmente não está entregando aquilo que se esperava dele ser livre alguma, né? Chapecoense 0, Santos 1, deu a lógica, vitória da Chape, Bragantino contra Grêmio, deu a lógica, né? Chapecoense contra Santos, deu a lógica também, o Peixe foi lá e se aproveitou de uma equipe que é ridícula, que está fazendo de tudo para voltar para a Série B, parabéns aos dirigentes da Chape que fizeram tudo correto para que a equipe volte novamente para a Série B, não querem ser da Série A, não é possível. Uma equipe que, até agora, com 14 rodadas, não tem uma vitória na competição, faltando 4 rodadas para acabar o primeiro turno, a Chapecoense quer realmente esse recorde absurdo, terminar o primeiro turno sem nenhuma vitória, foram buscar quem para isso? Foram buscar quem para conseguir ser feito? O Jair Ventura, está aí o que vocês queriam, parabéns aos dirigentes da Chape, né? Bahia 0, esporte 1, grande decepção do Bahia, Bahia mal, Bahia do Dado muito mal, amanhã estarei em uma live para falar do Bahia, muito mal mesmo, acho que Bahia sim, já precisa pensar no novo treinador, já há um vídeo nesse canal falando de técnicos, são 9 perfis de técnicos para o Bahia e para outra equipe também, o Fluminense, que não jogou nesse final de semana porque passou, jogou contra o Criciúma pela Copa do Brasil, acabou ganhando, fez mais do que sua obrigação dentro de casa e aí passou de fase na Copa do Brasil, mas o Fluminense também é outra equipe que precisa sim de um novo técnico, então é um vídeo com técnicos para o Bahia, sugerindo técnicos para o Bahia, que o Bahia não pode ficar apostando num cara legal, o Dado é um cara legal, mas o Bahia precisa de um cara que seja muito bom como técnico de futebol e não apenas um cara legal, né, e aí gente, o jogo do Ceará contra o Fortaleza no Clássico Rei realmente foi um jogo bem curioso, bem interessante e bem inesperado também, no primeiro tempo o Bahia, desculpa, o Ceará entra com um plano de jogo equivocado, na minha opinião, fazendo substituições ali, colocando o Sobral numa posição muito equivocada, até mesmo para, enfim, gerar uma proteção maior para a defesa não funcionou e o Fortaleza entrou com um plano de jogo perfeito, foi um dos melhores primeiros tempos deste Fortaleza do Voivora, contudo, não conseguiu transformar esse gol, fez o primeiro gol rapidamente, teve várias outras oportunidades, poderia fazer outros gols, não conseguiu fazer, a partir dos 30 e poucos minutos, a equipe baixa de rendimento, na única finalização ali do Ceará, o goleiro Felipe Alves falha de uma maneira grotesca, é bom deixar claro, grotesca, e aí a equipe faz o primeiro gol, naquele momento, o Ceará precisava contar com o erro do Fortaleza para chegar ao gol, e o Felipe Alves deu este erro para a equipe do Ceará, segundo tempo irreconhecível do Leandro Pissi, as alterações não foram melhores, não foram bem interessantes, foi a primeira vez também que eu acho que o segundo tempo da equipe foi pior do que o primeiro, foi também a primeira vez que eu acho que a conversa qualificada do Voivora no Betiado não foi melhor do que a do seu adversário, pelo contrário, o Guto fez, teve uma conversa muito qualificada, a equipe do Ceará volta de forma bem diferente, também o Guto ganha do Voivora nas alterações que geraram uma qualidade melhor, claro, tem jogadores no banco do Ceará que são melhores do que os jogadores no banco do Fortaleza, é evidente que sim, mas o Voivora erra, na minha opinião, muito severamente quando ele tira o Matheus Vargas que está fazendo uma boa partida e coloca o Romarinho que já não tem funcionado durante muito tempo, foi a típica substituição que eu até agora não consegui entender e acho que ali foi um erro do técnico argentino. No final, perdendo de 3x0, faltam alguns minutinhos para acabar, ele coloca 2 jogadores em campo, também não entendi, realmente o Voivora no segundo tempo foi irreconhecível, tem evidentemente muitos créditos, grande treinador, mas precisamos considerar que no segundo tempo do jogo de ontem não foi bem e no segundo tempo do jogo de ontem o Guto matou a pau. O Ceará conseguiu vencer com méritos, foi justo o resultado, parabéns ao Vozão e fica aí lições a serem tiradas para o confronto contra o CRB da parte do Fortaleza. Lições necessárias que precisam realmente ser aprendidas para que certos erros que apareceram no jogo contra o próprio Galo da Pajussara, assim como contra o seu grande adversário, o Ceará, esses erros não voltam a acontecer no segundo jogo contra o Galo da Pajussara pela Copa do Brasil. É isso, meus amigos, essas são as nossas curtinhas do final de semana. Obrigado pela gentileza de prestigiar este canal e este vídeo, evidentemente, até o fim. Até o fim.